Tem 10 processos 48.500, 18.98, 2.011, 90 e 18.99, 2.011, 34. Recurso administrativo interposto pelas empresas Euros 2 Energia Renovável S.A. e Renascença 5 Energia Renovável S.A. Em face do despacho 4.276 de 2014 da SFG, que estabeleceu o prazo para as centrais eólicas Euros 2 e Renascença 5 iniciar a operação comercial e de outras providências. Diretor relator, doutor Reis Barros. Abril de 2011, a Renascença 5 Energia Renovável S.A. e a Euro 2 Energia Renovável S.A. foram autorizadas, através da portaria 254 e 256, respectivamente, a estabelecer-se como produtor independente da energia elétrica, mediante implantação e exploração das centrais eólicas denominadas, respectivamente, Renascença 5 e Euros 2, localizadas no município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, e interligadas no Arramento 128 KV da SE Coletora João Câmara 3, resultado da chamada pública nº 01 de 2010. As instalações de transmissão, bem como as ICGs para a conexão de referidas centrais geradoras e demais participantes da chamada pública, foram concedidas à extremóis transmissora do Nordeste, ETN-SA, nos termos do contrato de concessão 8 de 2011, de 13 de outubro de 2011, com prazo de execução de 22 meses, contado da assinatura do contrato, ou seja, com a operação comercial estabelecida para agosto de 2013. Uma vez indisponíveis as instalações de transmissão da ETN, e estando concluídas as obras de geração, foram publicadas em 14 de agosto de 2014, o despacho SFG nº 3.125 e 3.126, liberando, nos termos da resolução 583, as unidades geradoras das EOLs Euros 2 e Renascença 5, como aptas à operação comercial, respectivamente, a partir de 24 de março de 2014 e 14 de abril de 2014. Diante do início da operação integrada ao Sistema Interligado Nacional da ECA João Câmara, ou seja, por não haver mais restrições para a conexão das usinas, isso em 31 de outubro de 2014, foi publicado o despacho SFG nº 4.276, estabelecendo e dando conhecimento ao início da contagem do prazo estabelecido no parágrafo 5 do artigo 7 da resolução 583, para a entrada em operação comercial efetiva das usinas desconectadas à referida substração, que haviam sido antes liberadas como prazo, como aptos à operação comercial, incluindo as EOLs Euros 2 e Renascença 5. O prazo estabelecido para a entrada em operação comercial era de 30 dias, ou seja, até o dia 30 de 11 de 2014, essas EOLs que deveriam estar em operação comercial. Em 4 de 12 de 2014, as autoridades EOLs Euros 2, Energia Renovável S.A. e Renascença 5, protocolaram intempestivamente recurso contra a decisão do despacho SFG nº 4.276, alegando que problemas supostamente fora de sua alçada, para iniciar e concluir os testes no tempo estabelecido, e que a condição de hábito à operação comercial deveria ser mantida, enquanto não houvesse disponibilização integral das usinas de transmissão. Em 12 de dezembro, as unidades geradoras das duas usinas foram liberadas para a operação em teste, nos termos do despacho SFG 4.777, de 2014. Em 31 de 12 de 2014, as unidades geradoras das duas usinas foram liberadas para a operação comercial, nos termos do despacho SFG 4.961, de 2014. E em análise de juízo e reconsideração, a SFG não conheceu, por ser intempestivo, o recurso interposto e manteve a decisão constante do despacho SFG nº 4.276, de 2014. Em 26 de janeiro de 2015, o processo foi amedistribuído, é o relatório. A procuradoria não opinou nesse caso, então, não exerou parecer. Ela opina aqui pela manutenção da decisão recorrida em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Prata-se de requerimento interposto pelas empresas Euro 2, Energia Renovável S.A. e Renascença 5, Energia Renovável S.A., contra o despacho SFG nº 4.276, de 2014, que estabeleceu o prazo de 30 dias para as centrais geradoras eólicas Euro 2 e Renascença 5 iniciarem a operação comercial. Os agentes requeriram que fossem preservadas as condições das eólicas como aptos de operação comercial, com o afaixamento de todo e qualquer ônus e prejuízo, enquanto não houvesse a disponibilização integral da declaração de transmissão. Isso porque, a partir da entrada em operação comercial do sistema de transmissão, as geradoras, na condição de apto a gerar, teriam o prazo de 30 dias para entrar em operação comercial também. O prazo de 30 dias é utilizado para a execução de ajustes na conexão, com a subchação, com o funcionamento na medição e para o envio de dados da CCA e a obtenção do parceiro de acesso pela ONS. Ocorre que as eólicas Euro 2 e Renascença 5 não conseguiram entrar em operação comercial dentro da data limite estabelecida no despacho 4.7266, data limite 30 de 11 de 2014. Nesse contexto, a partir da data limite, a geração das eólicas seria contabilizada para apuração de seus respectivos contratos. Como fundamento do pleito apresentado em sede de requerimento, as empresas sustentam que, a despeito dos esforços enviados para viabilizar o início da operação comercial em tempo hábil, tal resultado dependia de atos praticados por terceiros, no caso a transmissora ONS e a CCA, e encontrava-se alheias à sua gestão. As especificidades da conexão das eólicas da SCA coletora João Câmara foram amplamente discutidas no âmbito dos processos 158-2015-1998, o 338-2015-1941, o 159-2015-1932, e o 1419-2015-1969, da análise efetuada foram emitidos os despachos 5.1584-2015 e 1387-2015, os quais reconheceram, para determinadas eólicas alcançadas pelo despacho da SFG, o 427-2014, ou seja, que se encontravam hábitos, quando no início da operação comercial da SCA João Câmara, há necessidade de concessão de prazo adicional até 24 de 12 de 2014 para que as empreendimentos entrassem em operação comercial, ou seja, ao invés de 30 dias, mais de 30 dias, levando a 60 dias. A requerente participou, juntamente com os demais agentes, a APS, conectado na SCA João Câmara, de todas as tratativas junto à ANEL, nas quais alertavam para a dificuldade de conexão em função do grande número de acessantes, o tempo exíguo de 30 dias para funcionamento, operação em teste e operação comercial, e solicitavam para interceder nos processos de regulação com a transmissora e ONS, visando o estabelecimento de regras para a conexão. Observa-se que, exemplos de mais agentes evidenciados pelo despacho 584 e 1387, as requerentes foram proativas e previdentes quanto aos fatos ocorridos, possuíam um despacho de APTA com validade de 30 de 11 de 2014, e passaram por dificuldades semelhantes para a conexão a SCA João Câmara 3. De acordo com a avaliação da SRM, através da nota técnica 53 de 2015, a motivação que embasou o voto do despacho 584, deixou claro que a finalização do impedimento à entrada de operação comercial teria ocorrido na data de reanalização do barramento da associação que ocorreu em 25 de 11 de 2014, isso para todos os parques conectados à SCA João Câmara 3. Portanto, a condição de APTA se aplicaria a todas as usinas conectadas por mais de 30 dias, a partir dessa data, finalizando em 24 de dezembro de 2014. Assim, por considerar que as usinas da requerência se encontravam nas mesmas condições dos agentes mencionados no despacho 584, creio que deva ser a ela também estendido os efeitos do despacho. Diante do exposto, e considerando que consta no processo 48.500.001899-2011-34 e o 1898-2011-90, voto por não conhecer, por ser intempestível, um recurso administrativo interposto pela empresa Euros 2 e Energia Renovável S.A. e Renascença 5 e Energia Renovável S.A. contra o despacho SFG 4.256-2014, que estabeleceu o prazo de 30 dias para as eólicas Euros 2 e Renascença 5, iniciado a operação comercial, e de ofício reconheceu 24 e 12 como tempo final para a entrada em operação comercial dos parques eólicos Euros 2, pertencente à empresa Euros 2, a Energia Renovável S.A., e eólica Renascença 5, pertencente à Renascença 5, a Energia Renovável S.A., todos conectados a serjam Câmara 3, e determinar a CCE que efetue a recontabilização para esses usinos, de modo a considerá-las na condição de apta, conforme tratado na Resolução Normativa 583-2013, até a data estabelecida no item 2 desse dispositivo. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a instituição decidiu não conhecer por ser intempestível o recurso administrativo interposto pelas empresas Euros 2, Energia Renovável S.A., e Renascença 5, Energia Renovável S.A., contra o despacho SFG 4.276, de 2014, que estabeleceu o prazo de 30 dias para as eólicas mencionadas iniciarem a operação comercial. E de ofício reconhecer, 24 de 12 de 2014, como o termo final para a entrada em operação comercial dos parques de eólicos Euros 2, pertencente à empresa Euros 2, Energia Renovável S.A., e a eólica Renascença 5, pertencente à Renascença 5, Energia Renovável S.A., todos conectados à S.A. João Câmara 3, e também determinar a CCE, que efetue a recontabilização para essas usinas, de modo a considerá-las na condição de hábita, conforme tratado na Resolução Normativa 583.2003, até a data estabelecida no item 2 dessa decisão. Próximo... Não, é... Vamos interromper...